Um vazamento de amônia assustou trabalhadores de uma fábrica em Goiás. A Manuela Messias acompanhou. Oi Cecília, cerca de 1.500 trabalhadores tiveram que sair às pressas da ala de abate de frangos da unidade da BRF aqui em Rio Verde por causa de um vazamento de gás amônia. O corpo de bombeiros foi chamado, mas quando as equipes chegaram aqui na indústria, o problema já tinha sido controlado. Nove trabalhadores passaram mal e precisaram de atendimento médico, mas eles já foram liberados e estão bem. Os funcionários tiveram que permanecer um tempo ainda do lado de fora, no pátio da empresa, antes de retomarem as atividades. Segundo o corpo de bombeiros, o gás amônia é utilizado nesse local para fazer a refrigeração do ambiente, ao invés do ar-condicionado. Cecília.